Já sei que você vai falar que conhece essa paisagem. Conhece sim, é do vídeo Cozinha dos Meus Sonhos. Eu voltei para regravar para vocês, para matar a curiosidade de muitos, que teve muitos nos comentários a respeito de algumas coisas aqui na cozinha. Mas tinha que começar com essa paisagem, né gente? Que é maravilhosa e que marcou tanto. Olha que céu maravilhoso, o mar, muito lindo, né? Então, a curiosidade de muitos foi aqui, nessa parte da cozinha, aqui nesse fogão. Então, essa torneirinha, isso mesmo, essa torneira, deu muito comentário, que todo mundo quer saber para que serve uma torneira em cima do fogão. E que fogão, né? Muito bonito! Então, eu vou esclarecer para você a sua dúvida, né Lidiane? Vou mostrar para vocês para que serve essa torneira. Eu confesso que eu também não sabia. Não sabia mesmo, gente. Eu tive que perguntar para os donos da casa para que serve. Essa torneira, eu vou falar depois. Vou mostrar outras coisas que eu não mostrei. Aqui temos luzes. Então, é só acender, que tem essas luzes aqui. E tem essas duas luzes de trás, que serve para aquecer os alimentos depois de preparado. Para manter eles aquecidos. Olha que coisa! Eu também não sabia disso. E eles me explicaram. Então, você termina de fazer a refeição, né? E deixa embaixo aqui, dessa luz. E ela vai manter os alimentos quentes. Vai ajudar, né? Tem também esse grill. Que ele fica meio disfarçado aqui com essa tampinha de inox. Então, quando é para usar, só abre aqui. E esse grill aparece. Você pode fazer um churrasco. Dentro da sua cozinha. Em cima do seu fogão. Então, esse é um grill. E também, o exaustor. Ele é muito forte. Ele é muito potente. Eu vou ligar aqui só para vocês verem a potência da coisa. Muito bom. Tá bom. Esse exaustor aqui. Então, puxa mesmo. Gente, a gordura. Desligar isso tudo agora, né? Como é que desliga a coisa, gente? Não é que desliga isso. Ufa! Consegui. Meio dourinho. Então, chegamos ao ponto. A torneirinha. Para que serve essa torneira em cima do fogão? Bom, essa torneira, eles me explicaram que ela sai água quente. Então, quando você estiver fazendo, por exemplo, igual um arroz que nós usamos a água fervendo para colocar. Você não precisa colocar fervendo primeiro em uma trempe. É só você abrir essa torneira e ela já sai água quente. Mas sai uma água muito quente. Então, nem pensem em vocês e que eu vou abrir para mostrar, né? Mas é para isso que serve essa torneira aqui em cima dos fogões nos Estados Unidos. Não são todas as casas que tem. São as mais modernas agora. Então, foi essa uma das perguntas que queriam saber para que serve essa torneirinha. Então, tá aí. Matou a sua curiosidade, Lidiane? Beijo para você, tá? Para você e para o seu marido. Então, é esse o fogão. Outra coisa que também já tem no canal, gente. Vocês são peguiçosos. Vocês não estão olhando no canal. É sobre se é de verdade que todas as casas têm esse triturador que parece nos filmes. É verdade, gente. Não é só em filme. Tem esse triturador de alimentos em todas as pias aqui nos Estados Unidos. Geralmente, as pias têm duas divisão. Uma é para você colocar as vasilhas para secar. E aqui é onde que lava as vasilhas. Como funciona? Você coloca o resto de alimentos aqui. Casca. Quando você descasca alguma verdura, uma fruta. E você não quer colocar no lixo. Eles não gostam de colocar, né? Então, é só colocar aqui dentro. É só colocar. E você liga a torneira. E aqui embaixo, geralmente fica embaixo das pias. Então, você tem um interruptor aqui que acende, ó. O triturador. Então, é isso. Desligou. Ó, continua moinhando. É só voltar. E desligar. Geralmente, os interruptores ficam debaixo das pias. Para nenhuma criança ligar. Né? E quando a pia é acoplada, assim, na parede. Então, fica na parede. Mas, essa daqui não tem parede em volta. Então, ela fica embaixo da pia. Não pode colocar metal, vidro e nem as mãos quando estiver ligado, viu? Então, é isso. Tem esse triturador mesmo? Tem, gente. Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Outra pergunta. Outra pergunta também. O que é que eu faço nessas casas? Então, para vocês que chegaram agora e não sabem, nos meus vídeos anteriores, lá no começo, eu já expliquei para vocês. Gente, eu sou faxineira. Isso mesmo. Sou faxineira. Sou house clean aqui nos Estados Unidos. Que é faxineira. Limpo casas. Então, é esse o meu trabalho. Então, por isso que eu estou aqui na casa. Eu limpo essa casa toda semana. Então, é curiosidade? É curiosidade de vocês. Então, eu tenho que esclarecer porque você está chegando agora e não conhece o canal. Então, eu convido a você a fazer um tour pelo canal. Tem muitos vídeos desde lá do início e que eu mostro. Não mostro o meu trabalho por completo? Não. Por quê? Porque não quero expor a privacidade dos meus clientes. Uma cozinha, um banheiro. Às vezes que eu já até mostrei também no canal. Querem ver como que limpa um banheiro, uma cozinha? Eu pedi permissão aos donos da casa, tá? Então, é por isso que eu não mostro uma faxina completa, uma casa completa. Porque eu não quero expor a privacidade dos meus clientes, que eu sou muito grata pelo trabalho que eu tenho. Tá bom, gente? Então, é por isso. Mas, quando posso, quando me dão permissão, eu mostro alguma coisa, alguma curiosidade para vocês. Sou muito grata, muito grata por tudo, por tudo que eu tenho, pela cozinha que eu tenho. Não pensem a vocês, porque é a cozinha dos meus sonhos. É uma cozinha dos meus sonhos. Porque, além de ser muito grata a tudo que eu tenho, gente, eu também sou ser humana. Eu sonho. Eu quero uma coisa melhor, né? Como todo mundo. Então, eu acho que uma cozinha espaçosa, ampla, é o desejo de toda mulher. Não tem essa, quem é rico ou quem é pobre. É um sonho. E isso não me faz diferente dos outros, porque que eu não posso sonhar, tá bom? Mas não quer dizer que eu sou ingrata e que eu não sou agradecida demais por tudo que eu tenho. E você que tá chegando agora, meu nome é Gisele. Eu vivo aqui nos Estados Unidos, tenho 28 anos e mostro um pouquinho da nossa vida aqui e muita receita gostosa, gente. E convido a você também a participar do nosso sorteio de 100 dólares, que é todos os meses. Todos os meses, nos dias 30 às 8 horas da noite, numa live. São dois ganhadores. 50 mais 50. Eu sei que é pouco, gente. Mas é um dinheiro que eu tô fazendo com muito carinho. E esse dinheiro tá ajudando a muitas pessoas aí no Brasil. Que muitas pessoas me falam que depois que ganham, que ajudou bastante. Então, o pouquinho que eu tô podendo fazer a diferença, eu fico muito feliz. Então, eu convido a você a participar. Quem sabe você vai ser um dos próximos ganhadores. E de muitos que ainda virão. Todos os dias 30 às 8 horas da noite, numa live. E vocês também que me perguntam. Você aparece no vídeo? Eu quero te conhecer. Apareço sim. Mas como a vida é corrida aqui, às vezes não dá pra gente elaborar muito um vídeo. Mas se você for no meu canal e ver nos vídeos bem abaixo, vocês vão me conhecer. E também na live, todos os meses, vocês me veem, gente, por uma hora. Essa cara gorda aqui, redonda, vocês vão me ver por uma hora. Então, eu apareço sim, tá? Tem curiosidade de me ver? Dá uma olhadinha nos vídeos. Então, é isso. Espero que eu tenha matado a curiosidade de todos. De todos mesmo. Um beijo enorme pra todos vocês. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.